Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! E aí amigos e amigas do canal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo de joia? Gente, fiquei um pouco afastado do canal. Vocês devem ter notado esse mês que eu estive fora. Foi um mês muito corrido, mês de dezembro. Mas aí estamos de volta aí pra fazer novos vídeos pra vocês. Gente, vocês não sabem tanta coisa que aconteceu nesse pequeno tempo. Ó, primeiro, eu me casei. Graças a Deus me casei. Agora sou uma pessoa casada, moro com minha esposa. Eu vou colocar as fotos do casamento pra vocês aí verem enquanto eu vou falando aqui. Gente, foi um casamento maravilhoso. Muito emocionante, simples. Foi apenas familiares e amigos mais próximos. Pessoas que já estão no nosso meio. Muito bom o casamento. Gente, é único. É uma coisa especial. Só você casando pra você saber. Muita gente fala que casamento é complicado. É uma prisão, uma cadeia. Isso é pra pessoas que não têm felicidade. Quem é uma pessoa que tá do lado, sabe muito bem o que é um casamento. Que tem orgulho. Tem orgulho de ter uma aliança no dedo. Outra novidade também que aconteceu durante esse mês. Consegui cortar o dedo. Olha pra você ver o estado do dedo. São quatro pontos. Foram quatro pontos. Cortei muito fundo. Eu tava fazendo uma cocada pela primeira vez na vida. Fazendo a cocada. Consegui cortar o dedo. Mas a cocada ficou boa. Pelo menos isso eu consegui comer a cocada gostosa. Gente, pensa na cocada que ficou uma delícia. Mas fora isso, teve outras novidades. O carro também estragou, gente. Eu fiz uma manutenção pra viajar. Só que como a pessoa não trocou a vela. Conseguiu quebrar a vela dentro do bloco. Eu vou fazer um vídeo. Eu tenho um vídeo, né? Eu tenho um vídeo. Eu vou colocar o vídeo pra vocês. Pra vocês verem o tanto que foi complicado pra mim esse final de ano. Pensa num mês corrido. Cheio de contratempos. Mas graças a Deus com saúde, com alegria, com paz. Obrigado a todos que acompanharam o canal em 2019. 2020 vem muito por aí. Você aí que é novo também se inscreva. Obrigado por sempre estar dando aquela força. Gente, eu quero trazer muito conteúdo legal e bacana pra vocês. Sabe que é corrido, né? A vida de hoje em dia é mil e uma coisas. Tem novidades pra contar. Tem mais novidades ainda que teve em 2019. Que veio junto pra 2020. Mas é um outro vídeo específico sobre o assunto. Muitas pessoas vão achar estranho. Muitas pessoas vão julgar. Mas é o que eu quis fazer. Não foi por dinheiro. Foi por vontade própria. Quis testar isso. Mas eu vou explicar pra vocês nos próximos vídeos. Vocês vão entender. Obrigado a todos aí que estão deixando aquele like. Sempre acompanha. Desculpa a demora de colocar vídeo. Que foi meio corrido esse último mês de dezembro. Mas em 2020, esse ano agora que vem aí. Vamos vir forte com tudo. Tentar colocar mais três vídeos por semana. Vamos ver se a gente consegue essa meta aí. Obrigado a todos vocês. Deixa aquele like. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Bora. Bora pra aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho